Vamos lá, é isso que eu pego o Uber e descubro que ele é youtuber Mostra aí como é que funciona no carro Poxa! Qual que é o teu canal? O meu canal é Helder Uber Capsaba Helder Uber Capsaba Gente, tem LED no carro Ele manda mensagem daqui que eu vou divulgar Pensa no profissionalismo Helder Uber E daí ele entrevista as pessoas que estão no carro Sensacional Se quiser acompanhar no Instagram também é Está divulgado então Eu estou aqui muito mais para dirigir, que é para servir pessoas E quando a gente entende que a gente está aqui para servir pessoas A gente torna o dia das pessoas melhores Ou à noite ou à madrugada E também o nosso Com certeza, falou tudo Espero proporcionar um bom trabalho para você Com certeza, é muito simpático E é isso que Souza E o Helder não sabe que eu trabalho na TV Diz que foi muito legal E a cada dia a gente vê alguém diferente por aí Sim, eu amo muito esse negócio de foto Filmar, é, decorrer com isso Olha, adorei te conhecer É um prazer É isso aí